Agora vamos lá no nosso carinho e tacar a faca. Aqui, ó. Aí, ó. Eu não faço dois com tiro só, né? Caralho, eu tenho dois com tiro só, velho. Eu nunca tinha feito isso. Levantaram dois com tiro só. Aleluia, irmão. Aí, deu certo. Eu transmiti a tela. Apesar de uma jogação, mas essa ainda eu vou fechar a transmissão. Agradecer desde já quem aguentou nós. Ué, João, você vai sortear a gift card? Não, eu tô tentando mudar o título da live. Sortei esse gift jogando o Free Fire. Aham. Eu não sei como é que é isso aí. Não. Não, eu vou vir até aqui no computador aqui pra mudar essa caipó. Ô, Léo, agora sabemos como que ele tinha escrito no canal do Free Fire. Cala, eu não sei se eu não ia comprar a vida. Léo, agora sabe, comprava isso. Que taraíra. Comprava nada, só colocava esse título aqui e fazia os tongos ficarem até no final. E fechava a live. Então, galera que tá assistindo a live do João já sabe que ele é traraíra. Que taraíra, cara. Não. Quem estiver assistindo a live do Eric aqui, por favor, não assista a live do João. O que vocês viram agora? Ele faz os escritos dele de tongo. Pai, faço. Não. O Eric é bem mais gente boa que o João. Mais. Por que que eu não dei moderador antes? Eu deixo o cara do derrota ali, cara. Você acha? Copiar o link. Agora nós vem com o status e coloca o link no live. Mano, não é possível, cara. Eu não tiro a cabeça. O cara vira pra mim, atira. Quando a câmera vai pra ele, ele já tá matando outro. Uhum. Olha o Leo reclamando na live. Agora nós deixa o telefone aqui do lado. E jogar. Eu vou pra lá. Deixa eu ver até a qualidade. Você tá indo bom? Ai, ai, ai. Nossa, eu tô na primeira arma. Eric é. O meu também tá transmitindo a 1080p e 60 frames. Como que eu... Tá a transmissão, mas e o jogo? Tá rodando a quanto? Se eu tenho um monitor HD? Se eu tenho um monitor... Oi, oi, mas que diabo. Ah, não. É, desculpa aí, deu uma caída no live. Não sei o que que tinha acontecido. A mãe não mordou rápido aqui, não. Eu morri aqui no carregar. Eu não errei todo o estilo, né? Por favor, diz que não. Aquele suar chupeta ali, cara. Ele tá... Cara, não sei se ele morreu alguma vez, velho. Deixa eu já ter dico. Morreu seis. O legal da nossa cauda no Discord é que tem duas pessoas fazendo a live de dois jogos completamente diferentes. Ainda bem, né? Não tem concorrência. Não, e por sorte, os dois são bem amigos. Eles não concorrem com o outro, nem nada. Não, mano. Olha isso aí. Não, ô, mano. O canal do Eric é o melhor do Brasil, mano. Cala a boca, Matheus. A diferença é que um sabe jogar. E o outro, o outro, farei. Porque eu tenho um penúltimo. Não, ô, ô, respeito o Eric. O canal do Eric é o melhor do Brasil. É, porque eu morri foi melhor. Ah, não. Morri pra faca, filha. Tô vendo, né? Ah, o João foi jogar com os bots. Ah, esqueci de mandar um torto. Ai, 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 ai. Já morto. Caralho, velho. É que o ping dele é bom. Não é, gente? Você não sabe se é ping. Tem que ter uma internet bom. Ping bom. Que desse jogo pensa. Volta aí, Piazasca. Aí, ó. Vamos dar mais uma olhada a quem que tá assistindo a live do Eric. Não, mas vamos ser parceiro. Eu vou começar a live. Você termina. Eu vou terminar a missa. Começa. Só eu com o Eric que tamo assistindo a live. Não, o meu também tô. O meu tem um assistindo. Eu não sei quem que é. Ah. Eu choro. Eu já aumento. É, não é de duvidar nada. Viu? Pelo menos na live do Eric. Ai, que brilho da puta! Pelo menos na verdade. Mas, galera, quem ficou tem que... eu vou encerrar a live por aí amanhã. Amanhã tem mais. Você precisa assistir? Mas, eu falo. Falam. É nóis, hein. Tchau, galera. Como é que eu vou reclamar o outro agora? Eu vou encerrar a live. Eu não sei, eu cheiro de uma estrema. Ah. Oh, novos inscritos, um inscrito. Sério, então? Aham. Mas ali, conta quem quer. Não, não tá falando. Ah, meu nome é o conta quem que se inscreveu. Ah, foi muito renta ao chão. Não, conta. Não, 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 não. Eu passei reta numa gorda. Ah, essa linda. Vai, naranã. O Leo tem rock? Não, ainda não. O Leo tem transformais? Não, também não. O Leo tem farm? O Leo tem farm. Tem farm, então? Não é bom. Ah, agora eu quero ver se não dá um certo. Ah, eu clico pro Memolato, não dá pra mandar o E3. Pera aí. João, eu já sou moderador do teu canal? Acho que ainda não, não sei. Então, enquanto eu não ser moderador, eu não vou assistir o live. Não precisa ser moderador, você tem que comentar alguma coisa, não? Não, não é? Não, não é? Ah, bom, pera aí, então. Valeu, canal do João, aqui. Canal... Como é que tá? Status meu. Tá. Ô, João, leva a sua carta aqui, se postar link no status meu. Só pega lá, Matheus, só deixa eu terminar aqui, duas horas. Eu venho aqui, eu falo... Ai, dá. Ai, 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 você está com medo, querendo? Supe na frente dos outros? Nossa Senhora! Ah, desse certo daqui que é bonito, deve fazer, eu estou errando, ó. Meio pesado, eu vou desligar já, também. Falou, Marius. Falou. Agora eu te ouvindo aqui na live do João no PC. Nossa, eu lembro de trabalhar aqui. Aí. Salve. Vai, João, agora põe aí o de moderador. O do João roda ali, assim, também em 1080p, 60p. É, vai tirar. Só por causa do colega que falou que não rodava, eu coloquei. Eu vou passar reto com uma curva aqui. Olha. Vai tirando. Olha. Primeiro lugar, como sempre. Vamos ver aqui no Matheus. Adicionar moderador. Aí, agora Matheus Muller é um moderador. E aí. É. 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 é oi a 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 450 mx2 volt j deixa eu ver hum humm mas dai é piloto ah ah não mas ta mostrando as motos atrás vai vai mudando louco pega kt meu louco a qual ahhhh putz ai sim ali oh ktm ali oh 450 ta bom ta bom ir para a corrida vamos jogar diabo erro e agora o piloto se prepara essa senhora se arremou olha 48 FPS 49 ta bom o ruim que tipo quando não tem ninguém jogando com você dai o ruim que tipo quando não tem ninguém jogando com você dai você fala bem baixinho que não da nem pelo por música pelo escutado porque senão não esquece a tua voz oi é vou falar mais rápido agora 2, 3, 2, 6 nossa é acho que ta bem primeiro yahoo vamos olhar para o celular ver que hora que é ué mas não funcionou pera ai ai ó meia noite e 6 11 e 6 ué mas o horário desse celular não ta certo que dia que é hoje deixa eu ver hoje é dia 28 no meu celular ta dia 29 de agosto rapaz ta um dia adiantado louco não mas o mais massa que tipo quando você liga o celular ele aparece umas bolinha pulando não não viu pai ah eu vi ta lá na dispensa pai se eu não tiver se eu não tiver lá daí eu não sei e agora e já 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 e vai e com ai Boa, beijão Boa, beijão É bom, é bom, é, mas não tem nada Tudo bem no louco Nossa Mas vai na turma, bem no louco Obrigado, não é, não é? Espera aí, por favor Não vou sair mais Não, não deu certo Eu não vou dar uma batida Não, não é, não é, não é Erro Posso sair de casa? Pois é Deixa eu ver como é que ele fica Olha, de bonita Quase caiu, mas é uma de pele nova Isso sim quer ser o lar de homem Não Não, tá azarinho Ah, não, eu acerto o primo nessa aqui Loco, daqui a pouco eu vou ter que pegar um Não, não vou dar um álcool Passar no celular Ai, ai É, tem que ter cuidado Espera aí Eu já volto Nossa, eu já volto Nossa, eu vou passar Quase eu saí Nossa, eu vou passar de novo Sei lá, não Eu gostei de sacar a pena aqui Vou passar de novo Tá bom Tá bom Tá quente Tá quente Tá quente Vou pegar uma dor Esse tempo Pai, hoje você tá uma tentação, né Eu já voltei Eu já voltei João Eu não entendo Pai, louco Parece que ele faz isso só pra fazer eu levantar dessa cadeira, andar pra ir fechar a porta ali É, eu tô perdendo um pouco de banho Toma um pouco de água Ah, não, mas esses mosquitinhos de novo Ah, não, tomando os olhos Ah, não, tomando os olhos Ah, mano João, tem uns mosquitinhos, mano Eu não sei se é, tipo, pernilongo, piota, eu não sei o que que é, mano Mas olha, louco, aquilo ali só tenta Louco, quer saber? Vou falar pro pai escalar um ventilador no meu corpo Daí, quero ver você ver, mosquitinho Ah, eu acho que eu sei por que que eles vêm É que já hoje eu tava comendo chocolate Daí ficou um vestígio dele Que não cabe Que não cabe o braço Agora sim, é de dia Agora é de dia E acabou o que você acha, né? Que vai passar ele Fui-te Isso aqui é o papel do prástico O papel do prástico, tá certo? Aqui dentro de casa tá quente Mas ali pra fora tá frio Eu abri a janela pra ver agora aqui, louco Meu favor, fechar essa janela ligeira E ainda pra você ter uma noção, João Eu tô sem camisa, aquilo Tô sem camisa e de bermuda e ainda descarsa Tô sem camisa e de bermuda e ainda descarsa Tô sem camisa e de bermuda e ainda descarsa Tô retardado, né? Tô sem camisa e de bermuda e ainda descarsa Tô sem camisa e de bermuda e ainda descarsa Tô sem camisa e de bermuda e ainda descarsa Eu quero deixar a música no mais alto Tipo, no mais alto que tem, tá ligado? Porque se não É capaz de ficar vibrando a mesa do PC, louco e não tem noção a quantia que é forte esse fone aqui parece até uma caixa de som da jbl porque pelo amor se eu aumentar o som no ultimo que vibra a mesa do pc eu estou em terceiro lugar que eu mostro, a primeira e a segunda e eu já tomei no cu ah não, voa porno urtil cadê aqui? só um forte e eu sei E aí, em Matochão, vou ver se eu vou precisar um pouquinho de um lugar. O segundo lugar não quer andar em cofreio O primeiro lugar Sa senhora, essa é uma partida Estou lendo uma pranca, lendo O segundo lugar Volta aí Já O pai só está me gosteando Eu vou chorar, eu não sei se eu choro ou estou risada Meu pai amado Eu não sei o que tem aqui com esse taqueado Eu não sei o que tem aqui com esse taqueado Eu não sei o que tem aqui com esse taqueado Voltei Eu não sei o que tem aqui com esse taqueado Eu não sei o que tem aqui com esse taqueado Eu não sei o que tem aqui com esse taqueado Ah, primeiro lugar de novo, a gente virando. Agora vamos trocar de moto. Ah, cheia da mãe. Loco, eu vou pegar uma água e já volto. Será que é shift que empina agora? Não me lembro. Vamos ver a câmera. A câmera também. É, ele vai refletir. Não? É, ele vai refletir. É, ele vai refletir. Ah, não é pena. Ah, não é pena. Ah, não é pena. Ah, não é pena. Ah, não é pena.